A parte de novo, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula e nossa dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 5, que traz por título Prestando o culto santo a Deus. Se prepare para os alimentos estar fortes em nome de Jesus. Mas se você é nu por aqui ainda, não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do Estado da Bahia. Sou filiado a Seadeb e também a Sejadeb. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra, viu? E lembrando que toda terça-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo da Revista dos Jovens. E às 14 horas da terça, este é somente a nossa dinâmica, tá bom? Lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Por isso se organize, pois a nossa atenção é descomplicar o que você acha bastante complicado. Mas agora sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição número 5 dos jovens, que traz por título, Prestando um Culto Santo a Deus. Veja só, se você é professor, recomendo que você inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com o seu aluno. Com relação à dinâmica, fique despreocupado, pois no final desse vídeo vou deixar a sugestão de dinâmica, tá bom? E se você quiser a dinâmica digitada, é só acessar o nosso blog oficial www.descomplicanateologiaebd.com.br Assim você vai ter acesso à dinâmica digitada. Agora vamos lá, prestando um culto santo a Deus. Se você não quiser iniciar com a dinâmica, você pode também fazer perguntas aos seus alunos. Eu gosto muito de iniciar fazendo perguntas, pois assim eu coloco o meu aluno dentro do contexto. Mas é claro que o professor vai fazer a pergunta e ficar ouvindo a resposta e não ficar respondendo. Tem professor que é apressado demais, faz a pergunta e antes do aluno responder, ele próprio já está respondendo. Assim não vale. Você direciona a seguinte pergunta. Prestando um culto santo a Deus, existe culto que não é santo? Quando é que um culto não é santo? Da mesma forma, o que significa prestando um culto santo? O que é um culto santo? Quem é que consegue prestar um culto santo a Deus? Porque o nosso culto, porque a nossa adoração só pode ser direcionada a Deus. Então quando você iniciar fazendo essas perguntas, você está colocando os seus alunos dentro do título, para que eles possam estar pensando sobre. Tá ok? Logo após você aplicar a sua dinâmica, fazer as perguntas, ouvir a resposta dos seus alunos, aí agora sim, você vai apresentar o título com os conhecimentos que você tem. Por exemplo, prestando um culto santo a Deus. Irmãos, na lição de hoje, vamos estar falando da nossa adoração, do nosso culto, daquilo que todo cristão, todo cristão não, toda humanidade, deveria prestar um culto santo a Deus. Mas você sabe, como Deus só aceita um culto santo, as pessoas ímpias, as pessoas que vivem na prostituição, que vivem praticando atos ilícitos, não pode ofertar a Deus um culto santo. Mas você pode, você deve e você vai em nome de Jesus. Por que o culto tem que ser santo, pastor? Porque o Deus que nós estamos adorando, ele é santo e exige santidade de todas as pessoas que querem adorar. Pode ser jovem, pode ser adolescente, pode ser senhor, pode ser senhora. Deve ter santidade na vida, para que a sua adoração e o seu culto seja aceito. É necessário ter santidade. Por isso, o título da nossa lição é Prestando um culto santo a Deus. Agora vamos para o nosso textuário, onde está escrito Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eternas, e entrará o rei da glória. Salmo de número 24, versículo número 7. Veja só, o textuário toma como referência o Salmo 24. É o Salmo chamado Salmo Messiânico, que trata acerca de Cristo Jesus entrando nas mações celestiais. É isso aí. É um Salmo também conhecido como escatológico, pois trata da entrada de Jesus triunfante nos céus. Com relação à escatologia, vocês sabem também que eu sou escritor desse livro daqui, tá bom? Já estamos na nossa segunda edição. Esse, olha só, nossa primeira edição, top da galáxia, e agora lançamos a segunda edição do livro, Descomplicando a Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até Novo Senhor e Nova Terra. E aqui eu trato sobre o Salmo número 24, tá bom? Então, quem tiver interesse, vou deixar aqui meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo. E assim, adquirir um livro Descomplicando a Escatologia. Ah, pastor, eu tenho medo de escatologia, não sei nada. É porque você não leu ainda esse livro. É de uma forma bastante descomplicada, tá bom? Então o Salmo 24 vai tratar da entrada triunfante de Jesus no céu. Quando isso aconteceu, pastor, daqui a pouco eu passo essa informação, tá ok? Vamos para o resumo da lição. A nossa vida deve estar primamente em coerência com os valores do Deus que tributamos, reverenciamos e adoramos. Irmãos, não tem pode fugir. Se você quer adorar a Deus, se você quer seguir a Deus, se você quer ser cuidado, protegido, abençoado por Deus, deve também viver uma vida em santidade, pois Deus exige santidade de todos aqueles que querem receber a sua bênção. Ah, pastor, eu quero ser abençoado por Deus. Ah, pastor, eu quero que Deus entre com providência na minha vida. Eu quero que Deus abra as portas. É necessário que você e eu vivam uma vida em santidade. É necessário que a minha vida transmita o amor de Cristo. É através da minha vida que eu vou demonstrar se eu sirvo ou não sirvo a Deus. Não é através das tuas palavras, mas sim das tuas ações. O teu testemunho de vida. Já disse aqui várias vezes, tem pessoas que cantam bonito, pregam bonito, mas a sua vida não condiz com Deus que ele canta, com Deus que ele ensina, com Deus que ele prega. A nossa vida tem que estar de acordo com aquilo que nós pregamos e ensinamos. Atenção, jovens! Agora vamos para a nossa leitura devocional, que é aquela leitura de segunda, terça, quarta. Olha, poucos professores valorizam, viu? Mas presta atenção. Quem está me seguindo lá no Instagram, toda semana, todos os dias, estou colocando um cartaz bonito e organizado, para que você possa pegar esse cartaz e enviar para os seus alunos. Além de compartilhar também nas redes sociais, tá bom? Lá no meu Instagram, no endereço, Pastor Geovane Santos, ou no próprio canal também tem, Descomplicando, Ponto Teologia. É só nos seguir no Instagram e assim receber esse subsídio teológico gratuito, viu? Tem uma boa notícia para você também. Estamos postando o Despertador, que é um sucesso, e o vídeo chamada de cada lição. Já aproveita e nos segue lá no Instagram, Pastor Geovane Santos, e no canal Descomplicando, Ponto Teologia. Assim você terá acesso a vários subsídios teológicos. Vamos para a leitura devocional. Segunda-feira, a Arca de Deus, conduzida para Jerusalém. Terça-feira, Jesus Cristo é o Emmanuel. Quarta, o Senhor implantará o seu reino eterno. Quinta, amando a Deus e ao próximo. Sexta, o novo e vivo caminho, sábado, adorando a Deus, em Espírito e em Verdade. No domingo, é o título da nossa lição, Prestando o culto santo a Deus. O texto bíblico de hoje está em Salmos, de número 24, versículo 1 ao 10. Recomendo fazer a leitura com seus alunos, para que você possa adquirir conhecimento da palavra do Senhor. Sem falar que nem todos os alunos têm a revista, e tem alunos que têm a revista, mas não fazem a leitura. Mas presta atenção, professor, é para você ler o texto bíblico e não ler a revista toda. Tem muitos professores que passam a aula toda a ler da revista. Não é coerente. Ah, pastor, o que é que eu faço? Você vai ler um tópico interessante, você vai ler o título que é importante, e você vai estar explicando. Presta atenção. Momento da sua aula não é momento de ler a revista. Isso, você enquanto professor, os alunos devem fazer em casa. O momento da aula é para que haja explicação do que está na revista, e não a leitura da revista. Por que, pastor? Porque você foi chamado para explicar a lição, e não para ler a lição na classe, tá bom? Abra o olho, segue a nossa dica, viu? Você gostou, pastor? Não concordo, não. Deixa aqui nos comentários também que eu respondo a todo mundo. Vamos dar início à nossa introdução. A presente lição é um estudo a respeito do Salmo 24. Veremos o contexto que este Salmo foi produzido, sua estrutura, e como ele mostra duas realidades no contexto de um culto. Deus, como objeto de adoração, adoradores que atributam adoração a Ele. Nesse sentido, percebemos que o Salmo 24 tem muito a nos auxiliar na prática do culto a Deus em nossas igrejas locais. Veja só, o texto de referência é o Salmo 24. E o Salmo 24 atribui toda a honra e toda a glória a Deus, pois já inicia dizendo o seguinte, Do Senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam. Não tem para onde fugir. Você pode ter o dinheiro que for, você pode ser importante como for, mas você pertence a Deus. Você é criatura de Deus. Deus nos criou, tanto a questão dos oceanos, a natureza, tudo isso foi criado por Deus. Por isso, devemos tributar a Ele a honra e a glória. E o Salmo 24 é um chamamento para isso. O Salmo 24 dá esse destaque para que nós possamos tributar toda a honra e toda a glória ao Criador dos céus e da terra. Se Ele nos criou, veja só, se nós fomos criados por Deus, se Deus criou a natureza, Deus criou o oceano, Deus Ele criou a terra. Por isso, nós que gostamos de viver, nós que gostamos da vida, precisamos atribuir a honra e a glória a Ele. Por isso que esse Salmo vai destacar o seguinte, quem deve ser adorado? Deus, que um adorador, são todos aqueles que atribuem a Ele a honra e a glória. Pergunta a você, você é um adorador de Deus? Você tem prestado um verdadeiro culto a Ele? Pois muitas pessoas dizem que estão louvando a Deus, mas só louva com seus lábios. No entanto, o seu coração está distante de Deus. E este Salmo vai chamar a nossa atenção, viu? Se prepare aí. Agora vamos para o nosso tópico 1, que traz por título. O Deus Todo-Poderoso é objeto de nossa adoração. No item 1, o contexto do Salmo 24. Acerca do Salmo 24, a maioria dos estudiosos o remonta ao contexto da chegada da Arca da Aliança à tenda preparada no Monte Sião, no período do reinado de Davi. É verdade também que o Salmo tem sido classificado na categoria dos messiânicos, devido à ênfase do versículo 7 ao 10. Entretanto, o nosso estudo se dará na perspectiva de considerar o Salmo adequado para uma ocasião litúrgica e o quanto ele nos ajuda a cultuar a Deus de maneira verdadeira. Por isso, o classificamos na categoria de Salmos litúrgico. Seu apelo litúrgico nos auxilia na prática do culto moderno. Assim, podemos estabelecer a seguinte estrutura do Salmo. No item 1, a verdadeira natureza da adoração. No item 2, a coroação do rei. Na primeira estrutura, a natureza da verdadeira adoração, podemos subdividi-la em duas partes. O objeto da adoração, o Deus Criador, a vida de quem adora. Nesse primeiro tópico, abordaremos os versículos 1 e 2 e os versículos 7 ao 10, pois diz respeito ao objeto de devoção e adoração do crente. Presta atenção no seguinte, o contexto histórico do Salmo 24. Com relação à historicidade do Salmo, retrata a história de Davi. está se falando, está se referindo à seca de Davi. Que é esse rei que está se referindo historicamente, é Davi, quando adentrou com a arca lá em Israel. Tá ok? Mas também é um Salmo messiânico, porque é um Salmo messiânico, pois vai tratar de Cristo Jesus, adentrando as mações celestiais. Por isso, é um Salmo messiânico, pois trata a seca de Cristo Jesus. Mas o comentarista vai deixar claro que a intenção dele não é apresentar o Salmo messiânico, para trazer a seca, para falar a seca de Jesus como Messias, mas sim para tratar da nossa adoração, para percebermos que nós temos objeto a ser adorado. Que objeto é isso? Quem é que deve ser adorado? O nosso Deus. Mas esse Deus que deve ser adorado exige santidade, compromisso, responsabilidade, vida no altar de todos quantos querem adorar o seu nome. Que adorar a Deus, vivam a vida santa. Vamos para o primeiro tópico, o item 2, que traz por título Deus é soberano. O primeiro versículo atesta que o mundo e tudo que nele habita pertence ao Senhor. Foi Deus mesmo que fundou a terra sobre os mares e estabeleceu sobre os rios. Esse Deus é objeto de adoração na tenda de Israel. Como estabeleceu o mundo e tudo que nele há? Deus formou a nossa vida, nos forjou segundo a sua vontade. Nós somos criação direta de Deus, Todo-Poderoso. É Ele que devemos louvar e adorar. É Ele que devemos prestar culto. Deus é soberano na vida do seu povo. Não somos onipotentes, onipresentes, neonicientes, mas Deus é. Somos limitados, mas Ele é ilimitado e infinito. Vejamos, irmãos, nós adoramos um Deus que pode todas as coisas. E o salmista vai deixar claro que Ele é criador de tudo. Você que acha a natureza bonita, você que acha o ser humano bonita, a genética humana bonita, sabe que quem criou foi Deus. E esse Deus que criou os céus, criou a terra, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Por exemplo, Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que você fez no passado. Ele sabe o que você está fazendo no presente e o que você fará no futuro. Deus conhece tudo, porque Ele é eterno. Deus tem eternidade. Ele consegue ver passado, presente e futuro no mesmo momento. Mas, pastor, como isso é possível? Ele é Deus e não se questiona com relação a isso. Tá bom? Aí o salmista vai chamar na nossa atenção que Ele deve ser adorado, reverenciado, que Ele é digno de receber tudo aquilo que você faz. Aí dou glória a Deus, Ele é digno. Aí eu te boto a Deus, Ele é digno. Tudo aquilo que você faz para Ele, Ele é merecedor, porque Ele nos deu a terra, nos deu a vida, nos deu o ar, nos deu a nossa saúde. Tudo aquilo que nós temos é permissão de Deus. Ou Deus criou, ou Deus permitiu que o Messias fizesse. Por isso, a Ele toda a honra e a Ele toda a glória. Mas muitas pessoas esquece de adorar a Deus. Prefere adorar a criatura do que o Criador. Pergunta a você. Você tem feito isso? Agora o nosso primeiro tópico e o terceiro item, que traz por título a coroação do rei, que está no versículo 7 ao 10, que é a parte messiânica do Salmo. Observe. É possível contextualizar esses versículos a um chamado ao povo diante das portas da tenda que se tornou tempo. O pastor Jorge, em sua obra sobre os Salmos, diz que nos versículos 3 ao 6, o adorador está fora do tempo. Mas nos versículos 7 ao 10, ele está dentro da área do tempo. É um Senhor forte, poderoso e rei da glória, entrando no tempo. Como cristãos também, aplicamos aos versículos 7 ao 10, a messianidade de Jesus Cristo, nosso Senhor e rei da glória, o Emmanuel. Isto é o Deus conosco, o Deus que se tornou barro. Embora tenha sido humilhado com a morte de cruz, Deus lhe exaltou soberanamente, dando-lhe um nome, que é sobre todo nome, para que todo joelho se dobre diante dele, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O Salmo 24 nos ajuda a adorar a Deus, Filho, Jesus Cristo. Eis o elemento cristocêntrico do culto cristão. nele, experimentamos um pouco do reino eterno de nosso Senhor, quando o dia será implantado neste mundo por ele mesmo, de uma vez por todas. Veja só, Jesus Cristo é filho de Deus e ele é Deus, mas, no entanto, ele deixou sua glória, deixou de habitar nos céus, deixou toda a sua grandeza, toda a sua adoração feita pelos anjos e desceu até a terra para viver enquanto homem, para viver como homem, sofrer como você sofre, ser tentado como você é tentado, mas, no entanto, ele não cedeu à tentação, no entanto, ele não pecou porque ele tinha um propósito de trazer salvação a mim e trazer salvação para você. E com este propósito, com esse foco, ele permaneceu por cerca de 33 anos, viveu aqui nesta terra com esse propósito de viver e não pecar por causa de você. Só que no versículo 7 ao versículo 10 vai retratar Cristo Jesus chegando no céu coroado de glória, de majestade e adentrando as nações celestiais vitorioso, pois ele veio à terra, não pecou e venceu. Agora vamos para o resumo do primeiro tópico. Veja só, a intenção do comentarista é que você aborde a estrutura do salmo, a organização do salmo, o objetivo do salmo. Qual o objetivo do salmo, pastor? É deixar claro que Deus é o Criador dos céus e da terra e que nós devemos adorar o seu nome. Nós devemos reconhecer o seu poder, a sua grandeza e tributar honra e glória. Também é um salmo conhecido como salmo messiânico, pois trata acerca de Cristo Jesus chegando ao céu depois de vencer aqui nesta terra o pecado e vencer também a morte. Ele chega lá no céu e os anjos clamam lá no céu dizendo, levantai, ó portas, as vossas cabeças e entrará o rei da glória. É perguntado, quem é este rei da glória? É o senhor forte e poderoso. Ele é o rei da glória. Quem é este? Jesus Cristo Azarer após ter vencido o pecado e ter vencido também a morte. Ele chega agora no céu coroado de glória e de honra aqui na terra, pois lá no céu ele já era, mas aqui na terra ele conquistou esse direito quando ele não pecou e venceu a morte. Então é interessante você abordar mesmo no tópico a estrutura do salmo e a organização e deixar claro também, irmãos, que é o salmo messiânico porque trata de Cristo Jesus como Messias. É um salmo também que pode ser considerado como salmo escatológico, pois trata de quando Jesus chega até o céu e isso acontece após a sua morte. Tá bom? Fique à vontade. eu gosto muito desse salmo, olha, por isso que ele está aqui no meu livro, no Descomplicando a Escatologia. Por que, pastor? Pois no versículo 9 está escrito o seguinte, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o rei da glória. Veja só, esse versículo é o mesmo versículo 7. Então, primeiro, houve o primeiro clamor no versículo 7, depois vem a resposta dizendo o seguinte, que é este rei da glória, é o senhor forte e poderoso, poderoso na guerra. Esse aqui é o episódio quando Jesus chega até o céu, coroado, vencedor do pecado e também da morte. É dito novamente o versículo 7, agora no versículo 9 que diz, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o rei da glória. Aí é perguntado, quem é este rei da glória? O senhor, dois exércitos, ele é o rei da glória. Houve duas perguntas, duas respostas. Na primeira entrada, ele entra sozinho. É dito o seguinte, o senhor poderoso na guerra, ele entra sozinho. Na segunda não, olha, entra com um grande exército. Sabe por quê? Aqui representa quando Cristo Jesus vem arrebatar a sua igreja e entrará nas mansões celestiais, não agora sozinho, mas sim com a sua igreja. Pois levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o rei da glória. Aí pergunta-se, quem é o rei da glória? O senhor dois exércitos. Ou seja, nós vamos estar lá, adentrando com Cristo Jesus nas mansões celestiais. Você pegou essa dica? A primeiro questionamento, Jesus Cristo vai ao céu após ter vencido o pecado e a morte. Ele está sozinho no céu. O segundo aqui agora, a segunda pergunta, é quando Jesus Cristo vai levar a sua igreja até o céu e entrará agora no céu, não sozinho, mas sim com o grande exército. Pergunta a você, você vai estar, eita maravilha, glória a Deus, você vai estar, converse com seus alunos, chame a atenção deles, mas quer saber o seguinte, você está gostando dessa aula, mas não deixou o like, não se inscreveu no canal, não compartilhou, não comentou, assim não vale, né? Vem fazer parte da família do canal Descomplicando a Teologia, só precisa se inscrever, viu? Agora vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título, como se apresentar diante de um Deus em santo culto, como se apresentar diante de Deus em um santo culto. Mas antes, deixa eu falar o seguinte, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia, pastor, que é ser membro, é ser um parceiro do canal, nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos jovens, você duvida? Veja os nossos materiais. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia, no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81418544, pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slides, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, ideias de apresentações, ideias de encerramento, de mestre, ideias de lembrança, certificado, simulado, todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique despreocupado, porque é praticamente a Coca-Cola do mês, tá bom? Quem quiser ser membro, vou deixar aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. Vou deixar na descrição desse vídeo um link e também nos comentários fixados para que você possa entrar no nosso grupo de informações, ok? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil para a Revista dos Jovens. Agora vamos para o nosso segundo tópico e o primeiro item que traz por título Pureza de Coração. O versículo 3 se inicia com a seguinte pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Em outras palavras, quem pode entrar no templo e receber a bênção do Senhor? O versículo 4 responde, o limpo de mãos, puro de coração, que não tem vaidade e nem pratica o engano. Todas essas características são esperadas do jovem adorador que entra no templo para cultuar a Deus. É um tipo de vida em que o adorador renuncia o próprio ego para entronizar a Deus em seu coração. É um estilo de vida que tem consequências práticas para fora da área do templo. Em outras palavras, qualquer pessoa, preste atenção, qualquer pessoa quer ser adorado a Deus não deve tão somente se preocupar com a hora do culto, com a sua adoração a Deus. A sua preocupação não tem que ser somente nesse momento. Ah, eu vou ter santidade no templo do Senhor, é tal roupa, é tal forma. E no entanto, quando está fora do templo, pratica o que não deve. O adorador, aquele que quer adorar a Deus, precisa adorar no templo e fora do templo. A sua vida também, aquilo que você conversa, aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, faz parte da sua adoração a Deus, não no templo, mas sim fora. é por isso que é feita a pergunta, quem subirá no teu santo monte? Quem vai te adorar? Quem vai estar te servindo? E o mesmo salmista responde, aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não tem vaidade, nem pratica o engano. Ou seja, são características do verdadeiro adorador, aquele que é limpo de mãos, que não pratica o que não deve ser praticado, que não pega aquilo que é seu, que não tem interesse naquilo que não lhe pertence. limpo de mãos fala daquele que tem pureza nas suas mãos, sabe? Que não tem interesse naquilo que é do outro, da mesma forma, puro de coração, da mesma forma, puro de coração. Tem pessoas, irmãos, que a sua afeição é até boa, a sua fala até boa, mas o seu coração é mau. Tem pessoas que tem maldade no coração, irmãos, tem pessoas que só o sangue de Jesus Cristo, Nazaré, porque o seu coração é mau, existe maldade, existe crueldade, e nós, enquanto cristãos, precisamos ter bondade, benignidade, os frutos do Espírito tem que estar em evidência em nossas vidas, e as obras da carne tem que estar mortas. Você pegou a dica? O fruto do Espírito tem que estar vivo em nós, e as obras da carne precisam estar mortas, e estar na sua vida. Agora vamos para o nosso segundo tópico, o item 2 da nossa lição, que traz por título, bênçãos e justiça de Deus. Os versículos 5 e 6 trazem uma promessa, o adorador que age de acordo com o versículo 3 e 4 receberá bênçãos de Deus e sua justiça para a salvação. Nesse sentido, esses adoradores são os que buscam a face de Deus. Sim, o adorador é chamado para se apresentar diante do Altíssimo para adorá-lo, buscá-lo e exaltá-lo. Irmãos, as pessoas que obedecem têm as bênçãos do Senhor. As pessoas que não andam em pecado, que não andam em prostituição, que não andam em adultério, que não andam em fornicação, que não se entregam à vaidade, que têm compromisso com o Senhor, são pessoas chamadas, convocadas para receber as bênçãos do Senhor, para estar adorando o Seu nome, para estar bendizendo a Sua alma, para estar recebendo também as bênçãos. Eu tenho dito o seguinte, ser abençoado todo mundo quer. As bênçãos de Deus, a prosperidade, a saúde, o crescimento, todo mundo quer, mas muitos não querem ter a renúncia da vida. O próprio Jesus Cristo diz, quem quiser venha após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Não tem para onde fugir. Qualquer pessoa, independente da idade, da posição, do local, que quiser receber as bênçãos de Deus, precisa andar em santidade. E eu já falei aqui que santidade é se afastar do pecado e se aproximar de Deus. Santidade não é tão somente você se afastar do pecado. Você tem que se afastar do pecado e se aproximar de Deus, pois Deus quer pegar esse vaso que está andando em santidade e usar e exaltar aqui nesta terra. Mas, primeiro precisa rejeitar o pecado, rejeitar a fofoca, rejeitar a mentira, rejeitar a fornicação. Tem pessoas querendo louvar e a igreja sentir o poder de Deus, mas, no entanto, a sua vida não continua isso. Nós precisamos ter uma vida santa. Ah, pastor, eu quero ser usado por Deus. Ah, pastor, eu quero ser cantor, eu quero ser pastor, eu quero ser pregador, eu quero ser, eu quero ser tocador, eu quero ser, eu quero ser, sim, mas ando em santidade. Ah, pastor, eu quero ter um são de Deus, eu quero ter dons espirituais, mas ando em santidade. Não adianta você querer se você não busca. Ah, pastor, mas eu tenho orado todos os dias, mas tem andado em santidade? Tem crentes, irmãos, que até é bom de oração, viu? Gosta até de orar, mas não consegue renunciar ao pecado, pois o pecado bate na porta, ó, o pecado bate uma, bate duas, vai bater na porta, ó, esperando que nós venhamos abrir, mas está repreendido. Estou ali falando, tem vários pontos importantes para você conversar com seus alunos, ouvir a resposta dos seus alunos. Eu tenho dito, irmãos, não adianta o professor falar, 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 e não dar oportunidade, tá bom? Para que você não possa estar se expressando a segue da adoração, da renúncia, principalmente os jovens, irmãos. Jovens querem receber a presença de Deus, querem chorar nos cultos, mas não querem viver em santidade, não querem buscar, não querem renunciar. Tudo aquilo que inimigo coloca em bandeja, tem muitos jovens aceitando, e depois cair para o culto sentir poder. Aí depois ele diz assim, o pastor é frio, o pregador é frio, não tem unção nenhuma, pois é não sentir nada. Como é que vai sentir alguma coisa? Como é que vai ver alguma coisa? Sentir a presença de Deus se não tem santidade? Abra o olho, viu? Agora vamos para o segundo tópico e o terceiro item que traz por título. É tempo de subir ao monte do Senhor. O Salmo 24 nos chama a subir ao monte do Senhor. O Novo Testamento aprofunda a compreensão do templo de Deus. Hoje o Espírito Santo impulsiona a glorificar a Cristo. O escritor aos hebreus diz que, tendo, pois, em mãos a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou em Cristo, podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nesse sentido, o jovem que sobe ao monte do Senhor vive integralmente o estilo de vida de um verdadeiro adorador. Veja só, eu pergunto para você, se você é jovem, está sendo fácil ser jovem cristão? Você acha fácil rejetar o pecado? Você acha fácil ir para a igreja, carregar a Bíblia Sagrada, falar de Jesus nos lugares você tem achado fácil ou tem achado difícil? Como tem sido a sua relação com os seus amigos? Como tem sido a sua relação com a sua família? A relação sua com as pessoas onde você trabalha? Como tem sido o seu relacionamento? Será que as pessoas sabem que você é cristão? Será que as pessoas sabem que você é pregador, que você é cantor, que você é dirigente de escoração, que você é professor da EBD? Ou você, muitas das vezes, esconde isso para não ser questionado? Para que as pessoas não possam falar, gente, tu não é cantor, tu não é pregador, tu não é professor e por que tu está fazendo isso? Pois o mundo olha a nossa vida 24 horas procurando qualquer coisinha para nos acusar e nós precisamos estar pronto porque isso é a Bíblia Sagrada. A nossa vida é um livro aberto e pode ser lido por todo mundo. A sua pode? Agora vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, você conhece as nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblia Dominical? Não conhece ainda? Veja só esse modelo. Não gostou não? Fique tranquilo. No final desse vídeo tem outros modelos de camisas personalizadas. Nós estamos produzindo e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Quem tiver interesse é só me chamar aqui no nosso WhatsApp, tá bom? Agora vamos para o nosso terceiro tópico que traz por título. O culto, a expressão visível do divino na Terra. No item 1, o culto a Deus. Basicamente, o culto a Deus é o momento em que tributamos, reverenciamos e adoramos a Deus numa igreja local. Embora cristãos entendam teológica e doutrinamente que a adoração não mais está restrita à área geográfica. Desde os primórdios, nos reunimos no local visível para cultuar a Deus e cumprir as duas ordenanças de nosso Senhor ao batismo e à ceia do Senhor. Nesse momento, entendemos que Deus se encontra conosco em cultos, pois o louvamos, intercedemos e esperamos que Ele fale conosco por meio da expressão da palavra de Deus. Experimentamos e compartilhamos dos dois espirituais para a nossa edificação. Logo, o culto cristão é um momento de grande devoção espiritual de maneira congregacional. Veja só, eu acho interessante nesse episódio aqui você que vai sair com os alunos e perguntar o seguinte, o que é um culto para eles? Tá bom? Como é que acontece o culto na igreja deles? Tá bem? Pergunta o seguinte, o que é que não pode faltar em um culto? O que é que não pode ter em um culto? Como é o seu culto? Como é a sua adoração? Você sabe muito bem que nós, enquanto cristão, ofertamos o nosso culto a Deus. O que é o nosso culto? A nossa adoração, a nossa reverência. Nós sabemos também que normalmente o nosso culto organizado, sistematizado, acontece na igreja. Não necessariamente que precisa ter em quatro paredes para você adorar a Deus. você pode adorar a Deus em qualquer lugar desta terra. Tá bom? Se você estiver dentro do grande peixe, mesmo assim, você pode adorar a Deus. Se você estiver dentro da cadeia, você pode adorar o Senhor, pois a adoração não está restrita à igreja a quatro paredes. Mas é claro que a igreja se faz necessário para que nós possamos nos organizar, cultuar, meditar, ouvir a explicação da palavra do pastor, do pregador. Então, a igreja é importante porque é um lugar que nós reservamos esse tempo para cultuar o Senhor. Mas você, enquanto cristão, não pode estar preso tão somente a isso. Assim, só vai querer cantar, pregar, ler a Bíblia Sagrada, orar no culto na igreja. E não é conveniente. É necessário você ter o seu momento a sósse com Deus. Existe um momento de adoração pública que você vai estar no culto adorando o Senhor e se faz necessário. A própria Bíblia recomenda que nós não devemos deixar a nossa congregação. É necessário o cristão ir adorar a Deus. Por isso, crente abençoado que morar no são, ele não é desigrejado não. Pastor, o que é desigrejado são pessoas que dizem que são adoradores de Jesus, adoram a Deus, mas, no entanto, não querem ter. Pastor, não quer ter submissão, não quer fazer parte de culto, de adoração ao Senhor. Adora a Deus em casa. Que Deus tenha misericórdia nas nossas vidas. Não permita jamais que um desigrejado faz a parte da sua vida. Não permita que essas pessoas que ficam quanto a pastor, quanto a liderança, quanto a igreja, não estejam perto de você, não, que acaba te afetando a tua vida espiritual, tá bom? Então, culto se faz necessário na igreja, claro que sim, mas você não pode esperar somente a hora do culto para ler a Bíblia Sagrada, para orar e conversar com Deus. Isso você faz constantemente, mas na igreja nós temos aquele tempo reservado e organizado tão somente para adorar ao Senhor, tá bom? Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Irmãos, eu preciso saber sua opinião, se você está gostando, se você entendeu, se você discorda, deixa aqui, porque a minha intenção, irmãos, é te ajudar, é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Entendeu, jovem? Agora o nosso terceiro tópico, o item 2 da nossa lição, que traz por título, a importância da liturgia. De maneira geral, podemos conceituar liturgia como a forma que um culto a Deus é conduzido. Nesse caso, de acordo com a sua história, a igreja local pensa nos cânticos, na linguagem a ser usada, nos gestos, de forma audível e visível, que contribuirão para o bom andamento do culto. Naturalmente, a liturgia traz uma ideia de ordem. Ela deve ser espontânea no sentido do que o apóstolo Paulo ensinou. Quando vos ajunteis, cada onde vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Assim, podemos dizer que a liturgia das igrejas, no geral, tem os seguintes elementos. Oração inicial, cânticos congregacionais, momento de intercessão, leitura oficial das escrituras, ofertório, pregação da palavra, apelo, oração final e bênção apostólica. Essa ordem pode variar de acordo com a região do nosso país e a liderança da igreja. Mas preste atenção, irmãos, liturgia na igreja. Pastor, o que é liturgia? É como o culto organizado. Tudo aquilo que acontece no culto, a oração inicial, a leitura da palavra, a oração, as oportunidades, a pregação, o apelo, o ofertório, tudo isso faz parte da liturgia. Tudo o que acontece no culto está dentro da liturgia. Tá ok? Ah, pastor, mas a liturgia vem de Deus? O Espírito Santo tem que estar direcionando o trabalho? Claro que sim, mas dentro de uma organização. Por quê? A igreja precisa ser organizada. Se todo mundo querer pregar no culto, como é que vai ficar esse culto? Se todo mundo quiser cantar no culto, imagina como vai ficar. Se o pastor tirasse a oferta toda hora no culto, como é que vai ficar? Então, o culto precisa ter uma organização, uma estrutura. E essa estrutura serve, irmãos, para que você possa ter tranquilidade. Essa estrutura tem para que você possa saber o momento certo, né? De estar glorificando, de estar exaltando, de estar lendo a palavra, de estar ouvindo os louvores, a pregação, para que você possa ter uma estabilidade espiritual. E assim, se dedicar ao culto. E assim, prestar atenção ao culto. O que acontece hoje é que muitas pessoas estão nos cultos, mas na verdade a sua presença está longe. O seu pensamento está longe. O corpo físico está no culto, mas a sua mente, o seu coração... Agora vamos para o nosso terceiro tópico e o terceiro item, que traz por título Como devo me preparar para o culto? Observem. De acordo com o Salmo 24, nosso culto e sua liturgia deve nos levar a adorar a Deus em espírito e em verdade. Aqui, espírito e verdade tem a ver exatamente com a disposição de estar inteiro no culto de adoração, sabendo o que está se fazendo ali. Não podemos estar presente de corpo, mas ausente de mente o culto não acontece por causa da liturgia, mas por causa dos adoradores. Nesse sentido, toda a nossa memória, atenção, imaginação, pensamentos e linguagem deve estar voltado para o que estamos fazendo, prestando o santo culto a Deus. No momento do culto, estamos subindo ao monte do Senhor, por isso, devemos ser participantes ativos do período do culto, entoar os cânticos, suplicar a Deus na oração congregacional, receber a palavra de Deus com toda a reverência e quebrantamento. Um culto pode mudar a trajetória de uma vida. Presta atenção no seguinte, meus irmãos, quem está no culto precisa ter reverência, precisa saber que estar na casa de Deus e estar adorando a Deus e o nosso Deus exige santidade, reverência das pessoas. Muitas pessoas vão para o culto e pensam que estão nas suas casas, se comportam de qualquer maneira, se vestem de qualquer maneira também. Deus é um Deus santo em tudo. Você precisa saber como você conversa com Deus, como é feita a sua oração, a sua postura, a sua comunicação. Quantas das vezes as pessoas dizem que estão adorando a Deus e depois eu estou botando Deus contra a parede. Quem diz que você pode colocar Deus contra a parede? Essa não é a forma certa de estar adorando o Senhor. Você pode pedir, você pode suplicar, mas mandar em Deus ninguém consegue mandar nele porque somos criaturas. Ele nos criou, Ele que manda em nós. Também, no momento do culto, tem que ter atenção, irmãos. Tem pessoas que estão no culto, mas que acabam ficando no celular, ficam pensando na novela, em outros pensamentos contrários à vontade do Senhor. No momento da sua adoração você tem que repreender todo o pensamento contrário. É aquele momento que tem que ser dedicado somente a Deus e a adoração a Ele. Agora vamos para a nossa conclusão. O Salmo 24 mostrou que Deus é objeto de nossa adoração e que nós vivemos para adorar. Nesse sentido, temos um compromisso ético com Deus e com nós mesmos que expressa a nossa vida de culto a Deus. O momento em que passamos em comunhão, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, pode alterar por completo a trajetória da nossa vida. portanto, cultuar a Deus com os nossos irmãos se torna o melhor ato do mundo. Você, meus irmãos, já passou por essa situação? Foi para o culto, chegou até um pouquinho triste, cabisbaixo, pensando em desistir. De repente, através da sua adoração, de um louvor, de uma pregação, Deus começa a falar contigo. De repente, você chegou pensando na igreja em se desviar, fazer o que não deveria, mas recebeu a palavra e teve seus pensamentos modificados. Eita! Teve a libertação da tua alma. Aí depois você saiu com toda a força para pregar, evangelizar, fazer a obra do Senhor. Por quê? O lugar de culto é o lugar que Deus fala contigo. Deus conforta a tua alma. Deus estabelece forças para que você possa continuar lutando e vencendo. Por isso, a necessidade, irmãos, de prestar atenção ao culto. A necessidade de ficar ligado. É como diz aquele corio, né? Ficar ligado que ele vai te tocar. Agora, tem pessoas que vão para o culto e ficam desligados. Ficam totalmente desde online, como diz o outro, né? Não fica online. Vai para o culto, fica online porque Deus quer falar contigo. Deus quer bradar do céu. Mas se você não tiver online, como é que Deus vai transmitir a palavra? Como é que Deus vai te dar força? Vai te fortalecer a continuar? Por isso, fique ligado que ele vai te tocar em nome de Jesus. Eita! Maravilha! Quero saber o seguinte, você gostou dessa aula? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça, viu? Do seu like, do seu comentário e de se inscrever em nosso canal. Agora, só para quem ficou conosco, chega o momento da nossa dinâmica. Fica conosco! Apatulhou, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica. Da revista dos jovens, já estamos na lição de número 5, que traz por título prestando um culto santo a Deus. Essa é a nossa missão, viu? Mas se você é novo por aqui e não me conhece ainda, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do Estado da Bahia. Sou filiado da CADEB, que também seja ADB. Para mim, é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal, você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBT. Toda semana, nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra, viu? Lembrando a vocês que toda terça-feira às 9 horas este é o nosso vídeo completo, videoaula com a dinâmica. E às terças-feiras, a partir das 14 horas e 5 minutos este é a nossa dinâmica separada, tá bom? Para você ficar conectado. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Por exemplo, se nessa semana você vai estudar no domingo a lição de número 5 na terça-feira estreou a lição 6, porque é com a semana de antecedência. Logo, a lição de número 5 estreou na semana passada, tá bom? Por isso que é importante se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Agora vou aproveitar essa oportunidade e fazer um convite também todo especial. Se você quiser e puder, venha ser meu canal Descomplicando a Teologia, pastor que é ser membro, é ser um parceiro do canal. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 8141 85 44 Pastor Giovanni Santos Estou lhe dizendo o maior suporte do Brasil Slides, videochamada, despertador, artigos, gráficos, simulados, certificado, ideias para encerramento do trimestre, ideias de lembrança, ideias de apresentações, todos os materiais nós enviamos para quem é membro do canal. Mas no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique tranquilo porque é praticamente a Coca-Cola do mês. Quem tiver interesse em ser membro, ser nosso parceiro, vou estar deixando aqui meu WhatsApp e na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, vou deixar também um link do nosso grupo de informações. Por isso, vença bem. Mas agora sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica da revista dos jovens, a lição de número 5 que traz por título Prestando um culto santo a Deus. Observe o seguinte, esta lição número 5 vai estar tratando a siga do culto a Deus, que nós devemos prestar o nosso culto, oferecer o nosso culto àquele que vive reina para todos sempre. Mas a questão é o seguinte, como é que eu vou ofertar a Deus? O que é que eu devo fazer no culto? Essa temática será o título da nossa lição, tá bom? Por isso, muito simples e prático. Para essa dinâmica, que você já vai poder fazer no início da sua aula, só vai precisar o seguinte, um cartaz bem bonito e organizado, viu? Mas não dê risada do meu não, senão você vai descer do céu pela escada, viu? Preste atenção, abre o olho, viu? Brincadeira, meus irmãos. Vamos lá, você vai fazer um cartaz, um cartaz só, semelhante a esse, com o título Um Presente para Deus. Olha, Um Presente para Deus. E esse cartaz vai ficar exposto na sala de aula. Cartaz bonito, organizado, pode ser com coração, sabe, gente? Cada pessoa faz um cartaz, eu tenho visto em cartazes sensacionais, mas falta me marcar no meu Instagram, né? Pastor Giovanni Santos e também no Instagram do canal Descomplicando.teologia, ok? Ah, quem quiser essa linha que é digitada, é só acessar o nosso blog oficial, www.descomplicando.teologia.ebd.com barra blog. Assim você terá acesso às nossas dinâmicas digitadas, ok? Então, para essa dinâmica, um cartaz com o título Um Presente para Deus, você vai precisar também distribuir algumas tiras para os seus alunos, juntamente com canetas, tá bom? Tiras e canetas. Por que isso? Você vai falar no início da sua aula. Olha, nós vamos falar hoje nosso culto a Deus, que o culto tem que ser santo e assim por diante. Vamos dizer o seguinte, se cada um de vocês ficasse milionários, presta atenção, se cada um de vocês ficasse milionários, muito rico, rico, pudesse comprar o que quisesse, qual seria o seu presente para Deus? Olha, você entendeu? Você dá a informação, né? Que é um presente para Deus e que eles estão milionários, bilionários. Eles podem comprar o que quiser. Qual seria o presente deles para Deus? Aí você vai estar dando a tira, eles vão ter em torno de dois minutos para escrever aqui precisamente com a palavra. Qual seria o presente? Logo após isso, eles vão precisar ler o presente, falar por que daria esse presente a Deus. Vem cá e colocar, colar aqui, ó, colar. Assim no final você terá um cartaz sensacional para compartilhar nas redes sociais e me marcar no Instagram Pastor Jalvante Santos. Agora veja só, quais serão os presentes que os seus alunos vão ofertar para Deus? Será que vai ter alguém querendo dar uma Ferrari para Deus? Um palácio, né? Uma cidade, um carro, uma fazenda? Qual será o presente que os seus alunos vão estar dando para Deus? Vou abrir o parênteses, viu? Mas o que Deus quer da gente, o verdadeiro presente que Deus quer, que nós viemos dar a Ele, sabe o que é? a nossa obediência. O verdadeiro presente que Deus quer receber de cada um de nós é obediência. Mas tem pessoas por aí pensando, Deus quer aqui, não irmão, Deus quer obediência. O certo seria todos colocar aqui, ó, obediência. Não existe presente melhor para Deus do que você obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, obedecer e adorar segundo a sua vontade. Então, o verdadeiro presente ou melhor presente que você e que eu posso ofertar para Deus é obediência e adoração. Mas será que vai ter aluno que quer andar um relógio bonito, um relógio de ouro, um anel de ouro, um palácio, uma Ferrari? Deixa aqui nos comentários e depois vão querer saber a resposta, viu? Será que teve aluno que quer andar um palácio, uma igreja para Deus? Irmãos, Deus não precisa de nada disso. A obra de Deus precisa de oferta, a obra de Deus precisa de crescimento e assim por diante. Mas Deus quer a sua obediência. Quando você oferta a Deus a sua obediência, quando você oferta a Deus a sua adoração, Deus te abençoa e te dá prosperidade espiritual e também material, viu? Mas quero saber o seguinte, você gostou? Você entendeu? Vai fazer diferente, vai modificar, fica à vontade. A nossa tem certeza de fazer algumas ideias para que você possa aplicar na sua turma, tá bom? Lembrando, só precisa de um cartaz bonito e organizado como esse, com o título Um Presente para Deus. Cada aluno recebe uma tira onde você vai dar a informação que ele está milionário. Ele pode comprar o que quiser para ofertar o Senhor. De repente, ele não precisa escrever aqui, vão ler o que escreveu, porque daria esse presente a Deus e logo após colar no cartaz bonito e depois compartilhar nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, no grupo do EBD, pois é bênção pura, sem mistura. Já agradeço a você que é inscrito, viu? A você que é membro, Deus te abençoe. Irmãos, Deus tem nos abençoado. Você não está inscrito ainda? Venha fazer parte da família Descomplicando a Teologia. Se inscreveu agora, hein? É bem. Agora vamos para a nossa segunda dinâmica, mas vou lhe apresentar o seguinte. Você já conhece as nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical? Não conhece ainda? Vou te mostrar esse modelo. Não gostou? Fica tranquilo. No final desse vídeo tem outros modelos de camisas personalizadas. Nós estamos produzindo e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Quem tiver interesse, vou deixar aqui meu WhatsApp, tá bom? Agora se demora, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição número 5, dois jovens que traz por título Prestando um culto santo a Deus. Presta atenção, Prestando um culto santo a Deus. Essa nossa atividade ou a nossa dinâmica vai estar trabalhando na questão do culto. Por isso, é necessário você chegar na sua sala de aula. Ah, você pode aplicar essa dinâmica no final, mas você vai precisar deixar em torno de 10 a 15 minutos para que possa ser feito, viu? Mas é sensacional. Eu gostei e recomendo você fazer. Faça o seguinte, no final da sua aula, você vai dividir a turma em dois grupos, grupo A e grupo B. Somente isso. Divida grupo A e grupo B. Pode ser grupo das meninas com meninos, fique à vontade. É seu critério a forma que você vai estar dividindo mais dois grupos. Você vai formar o seguinte, o primeiro grupo vai ficar responsável para organizar rapidamente um culto de oração. Vai estar representando como é que acontece um culto de oração na sua igreja. Tá bom? Canta hino, lê a palavra, a oração, a questão da liturgia de um culto de oração. A equipe A vai ter essa responsabilidade de organizar com a sua própria equipe os membros da igreja, o pastor, o cantor, o momento da oferta e assim por diante. Ou seja, eles vão ensinar como acontece um culto de oração na sua igreja. Ok? O grupo B vai ensinar, vai representar como acontece um culto público na sua igreja. A questão do louvor, a questão da pregação, dirigir o culto, o ofertório, você sabe que existe diferença de um culto de oração para um culto de portas abertas, um culto evangelístico, como cada um chama. Tá ok? No final da sua aula, você vai precisar dividir sua turma em dois grupos. Grupo A e Grupo B. Grupo A fica responsável para organizar, ensinar, entre eles ali mesmo, um culto de oração. Grupo B vai ensinar, representar como acontece com a liturgia de um culto público. Será que os seus alunos têm esse conhecimento? Eu tenho dito, a nossa função é preparar os nossos jovens para exercer o ministério na igreja e você vai ter a oportunidade de ensinar para os seus alunos como organizar um culto de oração e também de pregação da palavra do Senhor. Quero saber quem vai ser o pregador, viu? Quero saber quem vai ser o pastor aí nesses cultos, porque a nossa tensão, irmãos, é descomplicar o que você acha bastante complicado. mas quero saber o seguinte, você gostou? Você vai aplicar? Ficou em dúvida qualquer coisa? Deixa aqui nos comentários, irmãos, eu gosto de responder todos os comentários, mas se você gostou, comenta o pastor, eu gostei, eu vou aplicar a primeira, vou aplicar a segunda, pastor, Deus te abençoe, o seu abenço é pura, eu já gosto de responder os comentários, irmãos, tá bom? Por isso, faça essa dinâmica no final, mas é necessário você deixar tempo. Aí os professores, mas pastor, não vai dar tempo não, tem que ensinar a revista toda. Irmãos, isso aqui é a prática. A lição de hoje vai estar tratando sobre esses dois temas, a nossa adoração a Deus, o que é que nós oferecemos ao Senhor, e em segundo lugar, como acontece a liturgia dos cultos. Se você passar meia hora, se você precisar de meia hora para que os alunos estejam organizando e apresentando, fique tranquilo, vai ser bênção pura, eles vão aprender na prática o que precisa ser feito. Mas tem, não, porque eu tenho que ler a revista toda, eu tenho que ler a revista. E não, não ler a revista não. Por isso que eu tenho dito, não dá tempo, professor, ficar lendo a revista, ele deve explicar a revista, pois só para ler a revista, você gasta em média de 20 a 30 minutos. Então, se você só explicar a lição, você já vai ganhar muito tempo e depois, meia hora, deixa para a organização do culto de doutrina, culto de pregação, pois vai ser bênção pura. Você gostou? Já sabe, se inscreve no canal, ative o sininho e se quiser receber essas dinâmicas digitadas, é só ser membro do nosso canal e receber o maior suporte do Brasil. Quem tiver entendência, vou deixar aqui meu WhatsApp, tá bom? Ah, pastor, só que essa dinâmica é digitada, o que é que eu faço? Acesse o nosso blog oficial, www.descomplicandateologia.com barra blog. Assim você vai ter acesso ao blog oficial do nosso canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, até a próxima dinâmica, se Deus assim permitir. E aí tchau, tchau.